Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrinho Estamos de volta, nossos queridos amigos, e estamos de volta aqui com as nossas Vídeo Dicas, Dr. Marcelo Sandrinho. E a gente tem o maior prazer em estar com os senhores Hoje falando de um assunto que é extremamente importante e deixando aqui um alerta que é importante Surgiu aí, né, no momento, nós estamos falando aí, a Anvisa, né, trouxe pra gente o alerta De que uma droga muito boa, utilizada em hipertensão arterial, está com um contaminante, né Com um contaminante E esses lotes, não são todas, lotes de algumas procedências Deverão ser recolhidos, estão sendo recolhidos E obviamente quem os tem em casa, se tiver interesse, procure Não há mal a ser feito agudamente Não interrompa o seu tratamento sem conversar com o seu médico Que poderá mudar ou lhe aconselhar Você deve muito claramente fazer muito e bem com a sua medicação de hipertensão arterial Mas a medicação da pressão, a gente encontra também pessoas que têm uso como automedicação Ela mediu a pressão, nunca foi fazer nenhum tipo de análise da sua pressão arterial E começou a tomar um potencial remédio bom Mas que pode causar alergia, pode causar secreção respiratória O captopril Veja, a gente não deve fazer automedicação Aí a pessoa aparece, ah, eu tô aqui, tô tendo um pouco de bronquite Tô sempre com o catarrinho que tá aqui nas minhas vias aéreas Não estou falando mal do captopril e do enalapril Mais o irmão mais velho que é o captopril O captopril é um excelente antipertensivo Usado naquelas pessoas que têm a possibilidade de se dar bem com ele Ótimo Essa droga, né Que é a valsartana Que está no momento na Berlinda Ela é segura Esses lotes serão retirados E ela não causa na maioria das vezes nenhum fenômeno Nem alérgico Mas ela não pode ser usada em automedicação São medicações potentes A dose tem que ser bem colocada E você automedicando Você pode contribuir negativamente Até a sobrevivência da própria humanidade Existem N filmes aí Dando conta de que Podemos ter aí uma epidemia Epidemia de uma superbactéria E essa superbactéria Ela não tem tratamento Sim, isso é possível Vamos passar para o passado Vamos falar de uma coisa que também está por aí Guardada em algum lugar Mas que na Rússia apareceu casos E existe uma comunidade Um avião E pessoas em tratamento Pessoas em observação Por causa da peste bubônica Naquela época medieval A peste bubônica quase exterminou 50% da população que existia Na Europa e na Ásia Não existiam antibióticos Vamos trazer um paralelo Nós temos aí uma bactéria Vamos dar um Staphylococcus aureus Ou um Streptococcus comum Que existe por aí Ele ganha resistência A todos os nossos antibióticos O que faremos? E por que está-se progressivamente Tendo mais bactérias resistentes Fungos E agora também já vai começar Talvez a aparecer no futuro Com a disseminação de agentes viricidas Porque já temos alguns eficazes Talvez a possibilidade de vírus resistentes Por quê? Porque o abuso das medicações Induzem o aparecimento De resistência bacteriana Principalmente Nós já temos o Supergonococcus Está aí campeando Precisando de medidas severíssimas E existe já descrito Não temos assim A certeza total e absoluta Um caso de pessoa Que convive com esse Gonocococcus Sob controle Esterilizar a pessoa Não se conseguiu até hoje Procuram-se novos antibióticos Principalmente antibióticos Mas todas as medicações Devem ser usadas criteriosamente Não faça automedicação Não use aquilo que foi bom Para alguém achando que vai ser bom Para você Alergia pode te pegar Pode não funcionar Pode você adquirir Resistência e contribuir Para a resistência bacteriana Uma diarreia Que não precisava de antibiótico Você usando o antibiótico Você pode ter uma super infecção Por outras bactérias Tudo tem que ter indicação médica Sem indicação e controle Você está banalizando a sua saúde E você Nosso vídeo amigo Você Diz por aí Que a saúde é seu bem maior Ou não diz A maioria maciça das pessoas Assim procedem Junto com isso Fala que sua família É da importância capital Nós temos que nos preservar Se todos nós valorizarmos a nossa saúde Se todos nós valorizarmos a nossa família Nós estaremos já contribuindo demais Para não termos fenômenos Deletérios Desagradáveis Envolvendo a saúde pública E a saúde em geral Da população Automedicação Não Nossas videodicas Ficam por aqui Um abraço a todos Até mais meus amigos E muito obrigado De coração Dicas de saúde Com o Dr. Marcelo Sandrinho